Música Bom, na verdade a gente convidou alguns espetáculos que a gente queria muito que viesse trabalhar vira pra abertura da nossa casa nova a Velola Espaço de Criação tá com o Teatro Novo que inaugurou ontem então a gente convidou os grupos e depois a gente se deu conta que é tudo direção de mulher a gente falou, gente, então vamos fazer uma reflexão sobre isso, né? porque não é uma coincidência, provavelmente é o fato de que as mulheres estão cada vez mais presentes na direção da cena do Teatro Nacional e eu acho que isso merece um olhar específico e então além dos espetáculos que a mostra traz, que é o Malefício da Mariposa dirigido por mim, que tá em cartaz até depois da manhã o Nuon, a gente tem Boom, dirigido pela Inês Peixoto do Grupo Galpão, que tá com a companhia Arande e a gente também tem a Fabiana de Melo que traz uma reflexão sobre o trabalho de Beckett uma montagem de EPA que é um trabalho com máscaras balinesas, bem contemporâneo e aí a gente vai fazer um bate-papo sobre o teatro, sobre a forma das mulheres trabalharem com uma mesa bem legal é uma reflexão empírica, nós vamos falar sobre o nosso trabalho e a gente conta com a plateia pra enriquecer esse bate-papo que vai ser lá na Pelola também a gente convidou pessoas com que a gente já tinha vontade, com que a gente tem uma relação já que a Fabiana já trabalha assim de vir da oficina pra minha companhia a gente troca figurinha artística desde o começo da Pelola a Inês também é um afeto antigo então foi uma seleção afetiva e óbvio, com o maior respeito pela arte porque são pessoas com quem eu já tenho uma... eles são de alguma maneira referências importantes para a tropeia de novo as peças falam sobre o humano falam... acho que todas elas falam sobre questões que tangenciam a dor humana algumas pela guerra, algumas pelo amor, algumas pela inabilidade de sobreviver no mundo a dificuldade de se sobreviver no mundo mas não sei se é uma crítica, acho que o público é quem tem que dizer isso venham pra Pelola Espaço de Criação no seu novo endereço Rua Marechal Deodoro 1227 lá você vai encontrar vários espetáculos incríveis durante o festival e depois do festival a gente fica em cartaz eu espero vocês por lá